Bom dia, minha família Bunchakalaquense! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no embalo das finais da NBA, que acabaram de começar na última quinta-feira, eu resolvi fazer um vídeo sobre jogadores campeões. E não é sobre o jogador mais vezes campeão da NBA. E esse todo mundo sabe que é o senhor mais anéis do que dedos, Bill Russell, com 11 títulos pelo Celtics nos anos 50 e 60. O vídeo de hoje é sobre os jogadores que conseguirão ser campeões por mais times diferentes ao longo de suas carreiras. Ser campeão por dois times diferentes é algo bem normal na NBA. Alguns exemplos. Shaquille O'Neal foi campeão por Lakers e Heat. Karim Abdul-Jabbar por Bucks e Lakers. Sam Cassell por Rockets e Celtics. Steve Kerr por Bulls e Spurs. Javel McGee por Warriors e Lakers. E até o Patrick McCaw foi tricampeão consecutivo duas vezes pelos Warriors e uma pelos Raptors. Agora, ser campeão por três times diferentes é algo bem mais raro. Esse feito só foi alcançado por quatro jogadores até hoje e vocês vão ficar sabendo quem eles são após a vinheta. Here it comes! Boom Shakalaka! Antes da lista dos quatro jogadores, eu peço um favorzão pra vocês. Eu sei que nessa volta do Boom Shakalaka os vídeos têm aparecido pra muita gente nova, que não costumava dar as caras por aqui. Então, se você é novo e não é inscrito ainda no canal, subscreva-se e clica no sininho caso vocês queiram receber notificações quando sair vídeo novo. Bora pra lista! O primeiro jogador a ser campeão por três times diferentes foi John Salley. O pivô foi escolhido pelo Detroit Pistons na 11ª escolha do Draft de 86. Ele ficou na franquia até 92, totalizando seis temporadas. Famoso pela sua defesa e pelo seu estilo de jogo físico, às vezes considerado até violento, Salley chegou às finais da NBA três vezes com o time de Detroit. Foi bicampeão, 89 e 90, ao lado de Isaiah Thomas e Bill Lambeer, naquele time que ficou conhecido como os Bad Boys. O segundo anel de John Salley veio com o Chicago Bulls em 95 e 96. Ele havia sido dispensado pelo Toronto Raptors ao longo daquela temporada e então assinou como free agent com o time de Michael Jordan. A passagem por lá foi bem curta. 17 jogos de temporada regular e mais 16 nos playoffs, com média de 0,9 ponto por jogo. Mesmo com pouca participação na rotação, levou o segundo anel pra casa e então se aposentou teoricamente. E eu disse teoricamente, porque na temporada 99 e 2000, após três anos sem atuar profissionalmente, Salley assinou com o Los Angeles Lakers de Shaq e Kobe. Agora sim, nesse que seria realmente seu último suspiro na NBA, John Salley conseguiu seu quarto título. Dois por Detroit, um por Chicago e mais um pelos Lakers. O segundo jogador a ser campeão por três times não estava para brincadeiras. Ele é o único jogador campeão pelo menos duas vezes por cada um dos três times. Estou falando do Big Shot Bob, Robert Ory, aqui nesta foto tremida ao lado da lenda Gustavo Mantovani, o Vavo. Draftado em 92 pelo Houston Rockets, Ory foi bicampeão com o time texano em 94 e 95, sendo sempre titular do time. Pelos Lakers, onde jogou sete temporadas, Ory conseguiu o 3-peat entre 2000 e 2002. Por fim, em San Antônio, mais dois títulos, 2005 e 2007. Ory era conhecido por ser um jogador extremamente clutch, que crescia nos momentos decisivos, especialmente nos playoffs, e ele tem pelo menos um gamewinner famoso por cada uma das três franquias em jogos de playoffs. No jogo 1, entre Rockets e Spurs, nas semifinais do Oeste, em 95, um Midranger que colocou os Rockets à frente no placar, garantindo o roubo de mando de quadra na série, e em 2002, na controversa série de final de conferência entre Lakers e Kings, Big Shot Bog ficou com o rebote e acertou a cesta de três pontos no estouro do cronômetro, igualando naquele momento em 2x2 a série. E no jogo 5 das finais de 2005, entre Spurs e Pistons, Ory acertou este tiro do perímetro na prorrogação que colocou os Spurs em vantagem nas finais que eles fechariam no jogo 7. Vale citar que, com 7 títulos, Ory é o maior campeão da NBA, se excluirmos os jogadores da dinastia do Boston Celtics nos anos 50 e 60. Chora, Michael Jordan! Produção, põe um meme na tela aí, por favor. Agora restam dois jogadores que chegaram na mesma temporada nessa marca de campeões por três times diferentes, e foi no título dos Lakers na bolha de Orlando em 2020. LeBron James já era campeão por Miami em 2012 e 2013, e por Cleveland em 2016, quando aceitou o desafio de jogar pelo Los Angeles Lakers. A sua primeira temporada lá, 2018-19, não foi boa. Lesionado e sem poder ajudar muito na reta final da temporada regular, LeBron viu os Lakers ficarem de fora da pós-temporada, interrompendo sua sequência pessoal de 13 playoffs seguidos. Mas em 2019 e 2020, em uma temporada confusa, que foi interrompida devido à pandemia, e posteriormente retomada em um ambiente isolado, King James conseguiu o seu quarto título da NBA, sendo campeão por todos os três times em que ele atuou. LeBron também ostenta a façanha de ser o único jogador MVP das finais por três times diferentes. Quem também estava naquele elenco campeão dos Lakers em 2020 era o Danny Green. Voltando no tempo. Green era titular do San Antonio Spurs nas finais de 2013 e 2014. Se 2013 acabou em decepção, depois de uma derrota no jogo 7 para o Miami Heat do próprio LeBron James, 2014 acabou em alegria. O San Antonio Spurs conquistava o seu quinto título da NBA e Danny Green era uma peça importante daquele time. Na off-season de 2018, pouco se lembram, mas Danny Green estava envolvido na troca que levou Kawhi Leonard de San Antonio para Toronto. Ele foi junto com o Kawhi. E o final vocês sabem. Toronto Raptors campeão da NBA pela primeira vez. E assim como o Kawhi, Danny Green não ficou em Toronto. Sendo um agente livre, ele assinou com o Los Angeles Lakers para a temporada seguinte e, pimba, três títulos em três franquias diferentes. E esses foram os quatro jogadores que conseguiram um raro feito de conquistarem anéis por três times diferentes. Quem vocês acham que pode ser um candidato a entrar para essa lista? Vale lembrar que hoje, atualmente, os jogadores trocam de time muito mais do que trocavam no passado. Então é bem provável que a lista desse vídeo deu uma engordada num futuro próximo. Por exemplo, o já citado Kawhi Leonard, ele foi campeão por Spurs e Raptors. E se vier um título do clipão por aí? E se o Patrick McCaw ensaiar uma volta à NBA? Nunca se sabe. Valeu a todos que acompanharam mais esse vídeo e nos vemos na semana que vem. Tchau!